Boa tarde, estamos aqui direto do estúdio da C4 TV Web. É imenso prazer aqui em receber aqui o nosso estúdio, a Dona Graça, da Escola Colibri. Nos corrija, né? Se tiver errado, a Escola Colibri. E ela melhor do que eu para dizer sobre a Escola de Sambra e dos arranjos, de tudo o que está acontecendo nos seus bastidores, a sua escola, uma escola super bacana, você conhecer aqui na nossa live, a Dona Graça vai falar mais um pouco sobre isso, né, Dona Graça? Oi, bom dia. Boa tarde. Colibri, esse ano, estaria esperando em Nova Iorque, porque somos criadas no ESM, a Liga de Nova Iorque, a Escola de Sambra de Nova Iorque e somos criadas também às escolas da Liga de Sambra, até que nem. Como esse ano, nós já fizemos uma conexão ali, não sei se você está, mais de gente, o que nos faria nosso destino na sua futura. Mas, infelizmente, esse ano não deu, né? Nós tudo está caminhando para que 2020, nós voltamos para a igreja, com filhos, com filhos, com filhos, com filhos, com filhos, como é de costume, voltar a ser o segundo melhor carnaval, o Rio de Janeiro, né, que virava com pena, atrás da sua vida aí, nós vamos acessar a Liga de Sambra. Mas, em português, para não precisar parar, ficar sem desfile, deixar a comunidade desmotivada, nós vamos estar como o nosso emílio, com a feria do bote do ar. E como a gente já tem uma tradição dos três anos, na terça-feira do bote do carnaval, estar anando a bote do bote do bote do bote do bote, fazendo uma brincadeira, eu tenho a novidade de resolver fazer um desfile. Nós vamos ter um tempo de 250, com o bote do bote do bote, com o carro anegórico, com o bote do 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 bote. Vamos fazer um outro desfile, como se estivéssemos na Imergente ou em Alco Azul, vamos fazer o prazo do ar. Esse evento vai acontecer no 121 Bairro da Praça. Isso, no 121 Bairro da Praça. Isso, no 121 Bairro da Praça. Isso, no 121 Bairro da Praça. Convido a todos os ouvintes que irão lá no 121 Bairro da Praça, no 121 Bairro da Praça, na terça-feira a partir das 20 horas, tá? E quem quiser desfile a gente, nós restamos umas poucas e gota-fias, tá? E aí eu vou entrar em contato com o Rio, 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 com o Rio. E nós vamos estudar, não só estudar, a gente me colocar estudar, masiteto da bebida, e de com a comunidade. Então nós fizemos contato com o nosso parceiro lá do fim da terra, com o montabino a mão pela porta, com o que nós fizemos, vamos pegar uma latinha, com as fotos, roda, e com a gente do outro lado, e vamos pegar que é esse suado, e lá vai ter um chão, que é o que nós fizemos, 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 Vamos lá fazer o show deles, Juntos da nossa bateria, o Veste do Rio, que é o seu pão para o meu filho, o Veste do Rio, vai estar lá com a minha família, o Veste do Mundo. Vamos lá e vamos cantando o nosso negócio. Mesmo que a gente esteja lá, o Veste da Pajá, o Veste do Rio, uma terça de Natal, o Céu, o Veste do Rio, 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 Se ele falasse um mundo no nosso povo, sabe? Então se você quer comprar de uma praxí, pra formar, se eu quer fazer o nome da Vila-Posla, 1.5.6, 3.4, 7.3. Só aqui, pode dividir! 1.5.6, 3.4. 7.3. Passou a direita da C4 Sport TV. Estou aqui pra escola Caio Rico. Obrigado, paraíso de Tiwá